Agora sim, boa tarde Priscila. Olá, tudo bem? Tudo bem, maravilha. Um pouquinho de dificuldade aí, mas só para dar um sabor melhor para a vitória, né Priscila? Verdade, problemas técnicos. Concurso de cartório é fácil, Priscila? Não, acho que não tem concurso fácil. Priscila. Rapaz, eu acredito que muitas coisas são simples, né? Assim, você segue um passo a passo, mas as pessoas confundem simplicidade das coisas com facilidade. É simples, você tem que sentar, você tem que estudar tantas questões por dia, você tem que escrever, mas esse simples não quer dizer que é fácil, porque, por exemplo, fazer a live, nós dois conversarmos aqui, é fácil. Agora, quando bate o problema na internet, ou então o marido fala alguma coisa que deixa você chateada, ou a minha esposa fala alguma coisa que deixa eu chateado, essa gestão das emoções é que faz a coisa ficar extremamente emocionante durante a preparação do cartório para você. Essa parte foge no nosso controle, né? Exatamente, exatamente. Estou vendo aí que você já tem alguns fãs aí na live. Boa tarde, pessoal. Desculpem o atraso. Nada, tranquilo. Priscila, para quem não sabe, se apresenta aí, você é Priscila de onde? Eu sou Priscila Almeida, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, moro aqui no litoral, Capão da Canoa. Que isso, hein? Boa demais. Tenho 31 anos e sou advogada também. Legal. E está aguardando para escrever o cartório onde, Priscila? Na Paraíba. Na Paraíba, né? Aguardando passar essa pandemia. Provavelmente... Tem mais esse entravezinho. Provavelmente, provavelmente. Priscila deve sair de uma praia para outra, né? Vamos aguardar para ver como é que vai ser essa escolha. Tomara, a gente gosta de praia aqui. Priscila, pois é. Eu vou começar com aquela pergunta clássica. Hoje eu vou pedir para a gente falar muito sobre prova oral, mas eu vou começar com a pergunta clássica. Antes de nós começarmos aqui a entrevista, vou pedir para todo mundo que está ao vivo, porque muita gente chegou depois, eu quero que vocês façam assim, ó. Pega essa setinha aqui. Aponta para mim, Priscila, para aquela setinha do enviar. Aí, ó. A Priscila está com a mão aí. Legal. Está com a mão melhor do que a minha. Está vendo? Então, envia aí para 10 pessoas. Vai, gente. Envia aí para 10 pessoas. Todo mundo, vai. Mesmo você que já tinha enviado, ou você que chegou depois, envia para 10 pessoas para a gente deixar a moçada animada. Bora lá. Deixa eu jogar mais para baixo e convidar pessoas diferentes aqui. Deixa eu botar aqui também. Pera aí. Quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor, gente. Então, por isso que eu peço para vocês enviarem aí. Legal. Pronto. Show de bola. Priscila. Sim. Uma pergunta que eu sempre faço aqui é a seguinte. Como começou o seu interesse pelo concurso de cartório? Você se lembra? Lembro. Na realidade, assim, ó. O meu pai foi substituto 17 anos. E aí, eu sempre ouvi ele dizer que era um bom concurso, né? Então, o meu primeiro concurso foi aqui no Rio Grande do Sul. E eu fiquei... Eu não passei para a segunda fase, porque faltou uma questão. E aí, então, eu me empolguei a estudar para os outros estados, assim, né? Uau. Uau. Show. Então, foi pelo fato do seu pai ter sido titular de substituto. Substituto. Aí, em Capão mesmo? Na Canoa? Aqui em Capão. Aham. Ah, que legal. A gente sempre conversava, assim, eu sempre me dizia que pelo fato de não ser um simples cargo, né? Onde tu pode dar oportunidade para outras pessoas junto trabalharem. Tu não tem aquela fixação de salário também. Legal, né? Sensacional. Show de bola. Priscila, e durante a faculdade? Durante a faculdade, você estudou direito notarial registral? Não, não tive nenhuma cadeira, eu acho, de direito notarial registral. Nada. Esse direito aí é esquisito, né? Notarial registral. É com tudo. É impressionante, né? Praticamente todo mundo que fez direito não fez direito notarial e registral, viu, gente? Hoje eu já estou sabendo que algumas faculdades do Rio Grande do Sul, talvez até pela influência dessa nova leva de pessoas que estudam para concurso de cartório, pela pressão que a gente faz nas faculdades, está surgindo, mas você que está aqui, que é formado em direito, fica tranquilo, que tem muita gente também, a maioria, eu diria 95% que fez direito não fez notarial e registral. Verdade. Priscila, me diga uma coisa, eu já falei muito aqui sobre primeira fase, sobre segunda fase, tem até alguns vídeos, então vou focar um pouco hoje na prova oral. Tá. Como é que foi a sua preparação para a prova oral da Paraíba? Foi a primeira vez que você fez prova oral? Foi a minha primeira prova oral, foi sim. Na realidade, eu vim estudando para a primeira e segunda fase, né? Então, esse concurso foi um concurso que se prolongou ao longo de seis anos, né? Várias vezes ficou suspenso. Então, eu mantive os estudos com foco em primeiras e segundas fases, para mim não parar de estudar, né? Aí, assim, em agosto, agosto, se eu não me engano, saiu a data da prova, e aí, de agosto até novembro, eu fiz, eu estudei pelos segredos da prova oral, né? Seu curso, inclusive, material super completo, pessoal, super indico. Eu me lembro que você estava um pouquinho nervosa, né? Mas eu só lembro desse detalhe, porque, assim, ó, como eu dizia para os colegas ontem, o concurso de cartório hoje, o concurso de cartório hoje, ele vive dias de glória, assim. Tem concurso que começa e termina em um ano, começa e termina em dois, começa e termina em três, mas, assim, era muito comum terminar com quatro anos, cinco anos. Hoje, não. Hoje, eu posso garantir para vocês que vários, assim, posso garantir com provas, né? Mato Grosso do Sul, por exemplo, terminou em menos de um ano. Distrito Federal, só nos últimos cinco anos, terminou dois concursos, né? O de 2014 e o que está concluindo agora. É Ceará, terminou em dois anos. Rondônia, em dois anos. Então, tudo bem, está andando rápido. Mas, mas, ainda tem alguns concursos que, às vezes, dão uma travada focada no concurso da Paraíba, que teve um problema, inclusive, na segunda fase, né, Priscila? Eu acredito, Paulo, que o meu lá tenha se estendido esse tempo todo, porque é o primeiro concurso do Estado, né? Isso. Então, tem aquela briga dos interinos, mas eu acredito que seja isso. Priscila, aí, eu lembro que você me ligou, porque, assim, poxa, quatro anos, né? Aí, você estava fazendo outras primeiras fases e tal, e, de repente, veio para o Rural. Como é que foi o dia da notícia? Porque o pessoal fica querendo saber, né? Como é que fica o coraçãozinho? Como é que foi? Você lembra? Eu estava com o meu bebê, eu acho, com cinco meses, quando saiu. Uau! Sério? Quando saiu a data da prova, né? E daí, então, eu tive que me organizar e conciliar com o trabalho, com o filho pequeno, né? Bebê, bem novinho. Mas eu fui atrás de material, realmente, falei com você. E aí, eu comecei a treinar os simulados, fazer bastante questões das provas anteriores, muita questão das provas anteriores, e me preparar psicologicamente para o dia. Legal, Priscila. Não tem como fingir, né? Você estava me falando, né, do diferencial ali, que foi o segredo da prova oral na sua preparação. Por que o segredo da prova oral foi fundamental nessa preparação? Me fala um pouquinho disso, e aí a gente entra um pouquinho nas perguntas, na disposição lá das bancas. Como é que foi, assim, a coerência da tua preparação ali nos segredos para o que aconteceu lá no dia? Assim, ó, eu tinha em mente que eu precisava treinar, né? Porque se eu passasse o trabalho ali, porque assim, ó, a gente quer ficar na zona de conforto, então fazer o simulado, alguém te questionar, é uma coisa que te tira da zona de conforto e que não é agradável, né? Já vou antecipar isso. Então, eu precisava treinar, passar por isso, para o dia da prova não ser, né, tão horrível. E aí, então, o que que é o material? Eu tinha em mente que eu precisava ter os conceitos do conteúdo bem estipulado, assim, né? Que eu conseguisse falar de cada assunto. E o teu material é super completo, né? Eu estudei muito essa parte conceitual de todos os institutos que estavam no edital. E aí, passei a treinar segundo questões que tinham caído, né? E aí, a gente fazia todo o cenário da prova, né? Os simulados, que eu acho que isso me ajudou demais. Eu acho que eu ficava mais nervosa nos simulados do que foi o dia da prova. É porque no dia da... É porque ele conhece a sistemática, né? Nós temos que usar para a primeira fase, que é o máquina da primeira fase. Só para o pessoal se acostumar com os nomes. Para a segunda fase, nós temos o fórmula da segunda fase. E para a prova oral, nós temos segredos da prova oral. E tem gente que acaba fazendo todos ao mesmo tempo, né? Que é o mais tradicional hoje. Aí, o que que acontece? Lá no segredo da prova oral, gente, a gente literalmente simula o dia da prova. Simula o dia da prova. A gente coloca a pessoa de frente com a gente, através do online, através do aplicativo Zoom ou outro que a gente utiliza no dia. E aí, não só eu vou fazer perguntas para a Priscila. Eu chamo procuradores, promotores, delegados, juízes federais, juízes estaduais, tabelhães, presidente de Anorega. Eu chamo para poder participar, para que a pessoa realmente sinta pressão. E lá no dia da prova, tem situações onde é o próprio desembargador que está lá fazendo a pergunta. E é esse tipo de pressão que eu gosto de colocar. Mas nem sempre é. Às vezes é um advogado que foi convidado e que, de repente, ele está até um pouco mais nervoso do que o candidato. Nas primeiras arguições dele, apesar de não ter tanta responsabilidade. Então, a gente busca elevar o nível da pressão. E aí, fica uma sacada para você, tá? Você tem que treinar num nível de pressão maior do que o que vai ser na prova. Maior do que o que vai ser na prova. Você fala para a primeira fase, para a segunda, para a prova oral. Porque assim, Priscila, eu sempre dou dicas para a pessoa começar de forma gratuita. Olha, peça para a tua esposa te perguntar, peça para o teu marido e tal. Mas, quando você pega o Gabriel Abate com aquela voz grossa dando pressão. E aí, só balançando a cabeça como se você estivesse errando ainda. Exatamente. O que acontece, né, Priscila? Você está acertando tudo e o cara está... Sim. Como se não tivesse, né? Você sorri e o examinador continua ali parado, né? Sem mostrar os dentes. Exatamente. Priscila, e... Caramba, mas... Eu quero saber mais. Você estava com cinco meses, então você estudou durante o período da gravidez? Sim. Até... Acho que uma semana antes de ganhar. Peraí, e você fez a prova, você ainda estava grávida ou já tinha ganhado? Não, o meu medo era o seguinte, porque o meu médico tinha me liberado assim, ó. Até a trigésima quinta semana, você viaja. Depois disso, não. Então, eu fiquei com medo de sair a data da prova oral ali no final da minha gestação, né? Mas, não, deu tudo certo. Eu fui fazer... Então, quando ele tinha cinco meses, saiu a data da prova. E a prova mesmo, a data foi 26 de novembro. Então, ele já tinha feito um aninho. Eu deixei ele aqui no Rio Grande do Sul e fui com o meu esposo. Não, então, assim, super simples, né? Sai a data da prova. Super simples. Com cinco meses de gravidez. Priscila, e você advoga e vocês continuam com o restaurante? Sim, meu esposo tem restaurante aqui na cidade. Hoje, eu advogo junto com a minha irmã previdenciária, que não é a área do nosso concurso. E ainda a gente está com um projeto agora de auxiliar as pessoas a passar na prova da OAB. E em alguns concursos também. Sensacional, sensacional. Então, quer dizer, tudo isso ao mesmo tempo. Eu gosto de trazer isso, Priscila. Porque, assim, é lógico que o cenário que as pessoas entendem como perfeito é aquele cenário, Priscila, onde a pessoa não está fazendo nada. Onde a pessoa está sendo bancada, está em Mônaco e ela só estuda. Mas, Priscila, a gente já conversou bastante sobre aprovação em concurso, marcadamente em cartório. E a gente sabe que a realidade dos brasileiros é, cara, estou com um filho, eu estou trabalhando, estou fazendo isso e eu vou chegar em casa à tarde, à noite, vou estudar. Ou então, eu já vou estudar ali das 5 até as 8 da manhã, porque durante o dia não vai dar para eu estudar. Então, assim, e aí quando eu vejo a sua situação, eu fico muito animado de trazer pessoas como você aqui. Porque, olha, você recebe a notícia com 5 meses, estuda durante a gravidez. Aí, legal, o bebê nasceu, já estava com o aninho, mas, cara, eu já estou no terceiro, né? Estou no terceiro. Fui presenteado agora com uma princesinha, eu tinha dois homens, né? Agora uma princesinha, a Isabela e, cara, está louco. O primeiro ano é o ano, sem dúvida alguma, mais delicado. É um bonequinho, eu chego a dizer que, enquanto está na barriga, talvez seja, você fique com menos atenção do que quando ele nasce. Porque, assim, na barriga você passa o dia inteiro ali e está sentindo dor. É, foi a parte mais fácil de estudar, com certeza. Mas e depois que nasce? Mas e depois que nasce? Você fica duas horas para fazer ele dormir. Aí, quando ele dorme, você fica olhando a respiração para ver se ele realmente está respirando. É muito louco, né? Tem as noites mal dormidas, tem dia que está doente, né? Tem amamentação. Então, é tudo isso junto. Cara, só isso já é motivo de muita inspiração para a galera. E como é que você fazia para estudar durante esse período? Você dava manhã, você dava tarde, à noite? Quantas horas por dia? A pergunta que todo mundo gosta de fazer. Bom, Paulo, agora, assim, para a terceira fase, de agosto em diante ali, eu estudei, então, o turno da manhã e tarde, tá? Manhã e tarde. E à noite, manhã e tarde, eu lia o conteúdo e fazia as questões das provas anteriores. E à noite, eu fazia simulado com meu esposo até 10 horas da noite. Foi assim, os últimos três meses, né? Os últimos três meses. Boa. Então, você... Uns três períodos. Uns três períodos. E o bebê, tinha ajuda? Tinha. Graças a Deus, tem ajuda. É, eu saí ali 9 horas, das 9h ao meio-dia, depois, assim, das 2h às 5h. E aí, depois que ele dormia à noite, que ele sempre dormiu cedo, 7h30, 8h, eu já estava liberada para começar o terceiro turno. Que maravilha. Isso é legal, Priscila, porque tem muita gente que usa o filho como desculpa. E eu acredito que o filho tem que ser a mola propulsora. Em momentos desafiadores da minha vida, até hoje, eu sempre visualizo os meus filhos. Cara, e eles fazem com que eu, literalmente... Eles são, literalmente, uma plataforma de lançamento do foguete Paulo Machado, sabe? Mas tem gente que continua usando como desculpa. Então, assim... Tem pessoas que, certamente, estão falando assim... Ah, não, vou deixar para estar quando meu filho tiver 2 anos, quando ele tiver com 3 anos, quando ele tiver com 4 anos. Cara, mais uma vez... Priscila, você deu esse gás aí no final. Mas comenta com a galera... Cara, que o natural é, durante a jornada, você estudar 2, 3, 4 horas, misturar com as outras coisas... Eu acho que a gente não aguenta, né, Paulo? 9 horas de estudo durante um longo período, né? A gente tem outras coisas, né? Eu, por exemplo, tinha antes do meu filho, né? Quando eu engravidei, logo eu pensei... Falta a terceira fase, né? Porque foi um concurso que se prolongou, então eu decidi engravidar, né? Porque não sabia quando é que sairia o concurso, né? Não quis parar a minha vida. Então... Exato. Boa! Então, quando saiu ali... Quando saiu, não. Quando eu me engravidei, então, no primeiro momento, eu pensei, né? Como é que eu vou fazer para estudar agora, né? Só que é vida real, a gente tem que se reorganizar. Eu acho que o filho ainda me motivou, ainda mais, para mim continuar estudando, alcançando isso. O tempo que eu não estava com ele, eu pensava assim, não estou com ele, estou deixando de ficar com ele. Então, tem que ser um estudo de qualidade, tem que render. E foi assim. Mas, antes dele, eu estudava meio turno. Sempre estudei meio turno, assim. Ou pela manhã, ou pela tarde. E o outro turno eu trabalhava normal. Perfeito. É porque, assim, ó. Para vocês entenderem o que eu quero dizer. O concurso de cartório é um concurso que, como eu te falei, pode demorar um ano, pode ser que seja dois, pode ser que seja três, pode ser quatro, pode ser cinco, pode ser seis. Agora, qual que é a grande sacada do concurso de cartório? É você fazer vários estados. É você fazer vários estados. Olha só. Ainda ontem, eu começava com a doutora Samara. E aí, ela dizia que ainda não assumiu. E eu dizia para ela, olha, você ainda não assumiu, porque você, com todo esse conhecimento que tem, limitou-se a fazer, pelo menos na maior parte das vezes, os concursos do Sul. Então, porque se você tivesse aberto um pouco mais o leque, você, certamente, já tem gabarito para ter assumido. Com certeza. Com certeza. Foi o que você fez. Então, assim, você que está começando a se dar para concurso de cartório, eu vou te dar uma chave poderosa aqui. Você tem que fazer o maior número de provas possível. Ainda que você não tenha certeza que vai assumir na Paraíba, que você não tenha certeza que vai assumir no Rio Grande do Sul, no Piauí, porque é uma coisa que eu posso te garantir. Se você passar entre as dez primeiras posições, de regra, não é sempre, mas de regra, você não interessa onde você mora, você vai querer assumir. Lá não interessa qual está, se eu já começa por aí. E se você não for assumir, você treinou no mundo real, porque assim, não tem comparação, Priscila. Você vai fazer uma prova oral depois de ter viajado, depois o avião, o que falha, a escala atrasa, tal, não sei o que. É treinamento no campo real. O nervosismo do dia da prova, o tempo para resolver as questões, né? Tudo isso. E eu acho que uma coisa que eu acho importante também é não esperar estar pronto para ir fazer a prova, porque a gente sempre sente que não sabe tudo, que faltou estudar, né? A gente nunca sente que está preparado. Ah, eu já sei todo o edital. Então, tem que ir lá fazer igual. Enquanto isso, eu fiz outras prefeituras, eu fiz para procuradoras de algumas prefeituras, passei também, fiz INSS, passei também. Então, eu acho que, sai estudando, vai fazer a prova, porque com certeza é bagagem, né? Priscila, engraçado, né? Isso aí que você está falando é poderosíssimo. Porque o primeiro concurso que eu fiz para cartório, eu não tinha lido nem o edital. E tem gente que... Nem eu. Mas tem uns gurus que é o seguinte, eu falo, ó, você só vai fazer prova depois que você fechar todo esse edital. Você vai ler tantos livros de doutrina, de jurisprudência. Cara, vai me dar uma dó. Vai me dar uma... Porque, sério, cara, eu fico vendo o tempo que os caras escolhem ali para o cara estudar, para o concurso da maestratura, procuradoria, acontece muito nessas áreas. E só o tempo que o cara estuda ali para Direito Civil ou para Direito Penal, já dá para ele estudar para as 10 matérias do concurso. Eu juro. Dá para estudar para as 10 matérias, especialmente se for através de questões. Sim. E assim, Priscila, às vezes você está naquele dia desanimado, você nem queria fazer a prova. Aí você chega lá, você encontra o João, que está passando pelo mês que você foi fazer, e vai dando aquela animação, vai dar... Sabe? É muito... Aí no dia da prova, você estava morrendo de medo de 6.015, aí não cai a lei 6.015. É, a prova é uma caixinha de surpresa, né? Não tem como... Às vezes o que tu mais estudou não cai, né? Então, estudou, tem que fazer a prova porque... Olha só, Priscila, o Paulo Sérgio está falando assim, o primeiro que eu fiz em São Paulo, eu nem sabia que existia lei em 6.015. Óbvio que não passei, mas hoje sou tabelhão em São Paulo, tá vendo? Porque o segredo do sucesso, cara, é começar antes de estar pronto. É começar antes de estar pronto, e assim... Priscila, sério, a gente já se encontrou nessas provas da vida aí, e cara, se o pessoal visse a gente conversando nos bastidores, falando como que é a preparação, o tanto de falhas que nós temos, que nós também reprovamos... Com certeza, muitos não, né? Muitos não. E eu acho que isso aí também, né? Persistir, não... Vai lá na prova, eu tinha um hábito ruim, que eu errava na prova, lá reprovava, e eu não pegava a prova de novo e ir atrás dos meus erros. Isso eu acho que me ajudou muito agora, ultimamente, fazer a questão, ir atrás daquelas alternativas que a gente não sabe, né? O que é ferrado. Eu acho que a gente ganha muito tempo na resolução de questões, ao invés de pegar muitas doutrinas e videoaulas, assim. Boa. Eu acho que isso é... Esse é um negócio que eu insisto bastante, né, Priscila? Gosto de você estar comentando sobre... Gosto de você... ...estar comentando sobre isso, porque literalmente é vida para a vida das pessoas, né? Quando elas descobrem, assim, cara, se eu pudesse, eu tirava aqui da minha cabeça e dava um pouquinho, assim, de sabedoria para algumas pessoas. Porque, assim, Priscila, o que tem de pessoa que estuda para a maestratura, para a procuradoria, para o próprio concurso de cartório, que tem mais conteúdo do que eu, cara, eu, assim, ó, meus dedos não dão para contar. Mas, assim, muito mais conteúdo. Mas, às vezes, tira uma nota menor. Por quê? Porque, como eu estudo através de questões, então, geralmente, eu estudo sabendo o que vai cair. É como se eu estivesse colando. Tanto que eu fiquei tão viciado nisso que teve algumas primeiras fases que eu tomei naquele lugar. Por quê? Eu estava... As provas são tão previsíveis que eu não estava estudando assuntos novos. Então, você pega, por exemplo, a última primeira fase do Rio Grande do Sul, Paulo Machado, ó, tomou. Por quê? Foi uma prova que não cobrou o que geralmente vinha sendo cobrado. Porque se tivesse... E tu estudo por questões. Por questões. Entendeu a parada? Porque eles inventaram umas coisas novas. Mas você pega, por exemplo, você pega, por exemplo, Santa Catarina, aí já foi uma prova mais previsível. Aí minha nota, ó, lá em cima, quase 90 pontos. Você pega essa última prova da própria Vunesp, que foi lá no... em Alagoas, que foi uma prova relativamente simples, mas também quase 90 pontos. Então, hoje, inclusive, eu estou tendo cuidados. Mas é porque esse vício é tão bom se a gente estudar só por questões. E os assuntos... Se a gente estuda por questões, faz revisões por questões, os assuntos se repetem muito nas provas, né? A questão não é igual, mas é o mesmo assunto, né? E tu aprende a fazer prova, né? Exatamente. Você aprende a fazer prova. Porque, agora, no primeiro, no segundo, em quase todos os momentos, sempre vai ser interessante isso. Porque o que eu estou fazendo agora? Cara, eu estou literalmente aparando arestas. Falar, cara, onde que o cara pode me surpreender, já que esses caras estão começando a ficar espertinhos e cobrar algumas coisas diferentes. E aí a gente vai para essas coisas diferentes. Mas você que está me assistindo, por tudo que é mais sagrado, cara, aprenda a fechar o edital. Nós temos um curso que é totalmente focado nisso. Mas independente, cara, independente de você fazer a máquina da primeira fase, fórmula, segredos, deixa eu te dar uma chave que vai mudar a sua vida de estudo e manda cagar quem falar o contrário. Porque isso aqui eu já coloquei a prova com juízes federais, juízes estaduais, promotores, delegados, embargadores. Já tive o prazer de se dar até como conselheiro do CNJ. E posso te garantir, cara, fecha o edital, atacando as questões. Mesmo naquelas matérias que você não sabe. Aliás, Priscila, por que que, vamos, por exemplo, direito penal, que não é a matéria, geralmente, que a galera do concurso de cartório gosta. Mas por que que, por que que, quando você estuda direito penal por questões, mesmo sabendo 10, 20% da matéria, por que que faz sentido? Por que que você acha que faz sentido? Como é que é? Repete. Vamos lá. Direito penal. Eu sei 20% de direito penal. Beleza? Então, sei lá, tem 10 matérias, eu estudei 20, tem 10 conteúdos de direito penal, eu estudei 20% do conteúdo. Mas mesmo assim, eu, Paulo Machado, entendo que o cara pode atacar através de questões, através daquelas questões que já estão respondidas e com gabarito. Aí eu tô perguntando pra você assim, não sei se você já enfrentou dessa forma. Por que que faz sentido estudar mesmo as matérias por questões, mesmo a matéria que você ainda não zerou a parte doutrinária? Porque as questões se repetem na prova. Tô, tô aqui. Mas, porque as questões se repetem na prova, os assuntos se repetem. Ponto. A Priscila matou. A Priscila matou. Eu também estudo direito penal só por questões. É, porque as questões se repetem. É isso que o pessoal não entende. Lá na prova, cara, lá vai ter uma bolinha. Quem marcar a bolinha não precisa colocar a justificativa embaixo. E o pessoal não tem ideia que às vezes 70, 90% das questões elas são repetidas. E quando você estuda através de questões é por isso que muda o jogo. Então, você pega você pega essas dezenas de alunos, estamos chegando a centenas de alunos aprovados nessas últimas primeiras fases que nós tivemos aí. Priscila, todos os meus alunos falam a mesma coisa. Paulo, é impressionante como ali no Máquina a gente consegue prever as questões que vão sendo cobradas. Então, cara, isso faz muita diferença. Então, é capaz de uma pessoa que adora estudar direito penal acertar menos do que a gente. Porque a gente já sabe, a gente já viu o estilo da questão. E os assuntos que vão ser cobrados, né? Inclusive, na própria prova oral, né, Paulo? Os assuntos também se repetem. Então, por isso simulado, né? Faz uma força pra você lembrar de alguma questão da prova oral. Porque o cara, essa moçada aqui, sempre tá pensando que vai vir uma questão assim, ó. Disserte sobre a teoria da valoração paralela aplicada na esfera do profano. Aí você chega lá esperando isso, geralmente, o que que acontece? Como é que foi a tua prova? Você consegue lembrar alguma questão? Tem algum tempo já? Tenta lembrar alguma aí. Ah, perguntaram quais os livros do RCPN. Quais os livros do RCPN, tá vendo? O cara fica tão esperando um terrorismo que lá na hora se ele não estiver preparado pra responder coisas óbvias, Eu também tive esse medo. Parece que o examinador vai ser alguém de um outro planeta e que vai ter questões que a gente nunca viu, né? Mas não é assim. Foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Olha só que interessante. E a minha banca foi a IESIS, né? E foi aquele modelo de prova onde ficam três candidatos por vez. onde ficam nove examinadores e a gente fica sentado. Exato. Isso é muito louco, né? Porque, assim, eu vejo que a maioria até prefere aquele estilo da IESIS porque fica só a pessoa com o examinador. Tem plateia, mas a plateia meio que não sabe o que você está respondendo, só vai olhando mesmo ali pro seu corpo pra ver se você está gesticulando com confiança ou não está com confiança. E o examinador fica até mais à vontade de repente pra colaborar com você no momento que você está ali arrochado numa resposta. Coisa que talvez ele não faria se estivesse com os outros examinadores observando. Então, assim, os três examinadores, mesmo perfil ou tinha um mais chato, mais complicado? eu acho que o examinador que fez as questões específicas da Paraíba, lá das armas específicas, era o mais chatinho, assim, na maneira de questionar. Era o... Você lembra quem era? Se era um barbudinho, um baixinho? Não, ele era jovem, assim, e eu não lembro se ele tinha barba. Agora eu não me lembro. É porque você sabe que tem um que eu brinco... Mas não vou falar o nome dele, porque se eu falei que eu ia deixar isso. Você sabe que tem um que eu brinco, né, nos meus vídeos, nos meus vídeos abertos, tem um que eu brinco, né, que eu chamo ele de... Como é que eu chamo ele? Como é que eu chamo, gente? Eu faço brincadeira. Comenta aqui embaixo, o pessoal que assiste meus vídeos. Aí teve um dia que, inclusive, ele já me... Ele já me arguiu pelo menos umas três vezes. E aí, na última vez que eu estive com ele, eu falei, ó, você é um cara tão top aqui na arguição que de vez em quando eu imito você lá nos meus vídeos. Não, vai fugir. Será que ele imita? É um barbudinho, baixinho, gente fina ele, só que assim, na prova, rapaz, quem não conhece ele, assim eu já conheço, então eu já peguei que na prova ele vai ficar assim, ele vai balançar, você vai estar arrebentando, ele vai estar fazendo assim, ó, como se você estivesse errando. Vê se quando ele vai fazer assim, ó, pra baixo, ele vai olhar pro lado, ele vai pegar o celular, tudo pra provocar, mas é o mais gente boa de todos. É o mais gente boa de todos. Mas se você não estiver acostumado com essa pressão, literalmente você ferra. Tem gente que muda a resposta. Por isso que eu vou ver os simulados, né? Por isso que eu vou ver os simulados, né? os simulados, porque a gente já treina essa parte de o examinador não sorrir, né? Balançar a cabeça, como se não estivesse te dando atenção, né? Exatamente, exatamente. Essa é uma coisa que eu prezo muito dentro do segredo da prova oral, porque é pra poder vencer. É pra poder vencer justamente a timidez, pra poder vencer esse medo de aceitação, medo de não ser bom no bastante, né? Medo de ser examinado, né? Medo de ser examinado. E alguém vai te avaliar. É, porque esse negócio é muito mais profundo do que as pessoas pensam, né? Quando a pessoa vai pra uma prova oral, às vezes ela vai estar lembrando dos pais dela que não aprovavam muito ela. Então, assim, cara, eu gosto de ir um pouco mais fundo do que geralmente a galera aí. Uma prova oral é muito além do que um concurso de cartório, é muito além do que conteúdo. Nossa! Tem pessoa que, na prova oral, a vontade que eu tinha, Priscila, era de chegar assim e dar um tapa nas costas da pessoa e falar, fala, fala, caceta, porque eu sei que esse conteúdo tá aí dentro. Eu sei que você sabe mais do que eu, inclusive. Mas aí eu tenho reparado. É, mas a parte psicológica, né? É muito difícil. Alguns bloqueios paternos, alguns bloqueios maternos. Tu fica em isolamento ali um período antes da prova, então tu fica ali sem ter contato com ninguém, tu faz o sorteio do teu ponto ali, é uma pressão, né? Também, então... Exato. É engraçado que até isso dentro do Segredos da Prova Oral, pra quem não sabe, a gente faz, tá? A gente faz até isso. A gente faz o... Liga pra pessoa e fala, tá na hora de você sortear o seu ponto. Então, a pessoa sorteia o ponto ali 30 minutos antes. Isso a gente vai fazendo no modelo IESES, tá? No modelo IESES, 30 minutos antes ele sorteia o seu ponto, mas existem alguns concursos que, na verdade, eles sorteiam 24 horas antes, como foi no caso de Pernambuco. Não sei se tem alguém que fez a prova de Pernambuco, mas Pernambuco foi 24 horas antes. Eu lembro que tem alguns amigos, eu lembro um amigo especial que ligou e pediu pra eu dar uma aula pra ela sobre nacionalidade, porque um dos pontos que ela sorteou foi justamente sobre nacionalidade. Aí eu dei todo aquele meu esqueminha, ela deu praticamente uma aula lá pro examinador e disse que arrebentou. Então, assim, top demais, né? Priscila, olha só, então, assim, aquelas perguntas que eu sei que pra você são simples, mas mais mesmo pra responder a pessoa que tá aqui, tá? Claro. Durante essa caminhada, você já pensou em desistir? Passou pela cabeça? Muitas vezes. Dá a sensação, né, Paulo, que tu nada, 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 e tu não sai do lugar. Até atingir o objetivo, então, com certeza. Então, vocês aí que estão assistindo, cara, passar pela tua cabeça pode ser até comum, passar isso pela tua cabeça, tá? Com certeza. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. existem vozes dentro da cabeça de vocês que vocês acham que são vozes de vocês, mas não são, tá? Então, cara, dá um jeito de falar, opa, eu escolho meus próprios pensamentos, eu escolho a minha realidade, duvide de algumas coisas que passam na tua cabeça. Na verdade, assim, duvide das vozes internas que duvidam de você. Duvide das vozes internas que duvidam de você. E com o curso, eu sempre tive pra mim, né, que é uma fila, que se tu não sair dela, se tu continuar estudando, né, não desistir, uma hora chega a tua vez. Boa. Deu certo. Priscila, no meio do caminho aí, eu sei que é uma coisa que talvez só tenha acontecido com você, nunca aconteceu comigo, mas deixa eu perguntar, você já foi criticada no meio dessa caminhada aí? Já disseram que era mais fácil passar, como é que é, ganhar na loteria do que passar no concurso de cartório. Tá vendo aí? Olha aí. Caraca. Sim, chegavam pra ti, assim, principalmente quem não me estuda, né, assim, pra concurso, chega em você e pergunta, tá, e se não der certo, qual é o plano B? Qual é o plano C, né? O que que tu vai fazer se tu não passar? O plano B é fazer o plano A dar certo, né? O plano B é, exato. Gente, e por isso que é legal, né, você manter uma rotina como a da Priscila, né, que continua advogando, continua ganhando dinheiro, cooperando sempre que podia com a empresa do marido. Cara, porque assim, Priscila, quando a gente encontra um lifestyle, um estilo de vida que se coaduna com o estudo, cara, não interessa, se vai ser dois anos, três anos, dez anos, vai chegar. Vai chegar. Esse que é o jogo, né? Porque o tempo passa igual, né, Paulo? Imagina se há cinco anos atrás eu não tivesse iniciado, então, passa igual. Cara, deixa eu reforçar o que você falou aí agora que você liberou uma chave poderosa aí. Se você não começar a estudar agora, porque pode demorar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, só vou falar uma coisa pra você. mesmo você desistindo, o tempo vai passar. E daqui um ano, daqui dois anos, três anos, você vai desejar ter começado hoje. Você vai desejar ter começado hoje. Então, olha que louco. Priscila poderia ter parado de desistir. ao invés de você estar podendo aguardar a audiência de escolha, tu vai estar começando, né? Então, comecem hoje, gente. Se ligaram no movimento? Vale muito pena. Melhor dia pra ter começado é, sei lá, cinco anos, né, Priscila? O segundo melhor dia é hoje, né? E amanhã vai ser pior do que hoje, pode ter certeza. Não deixem de estudar por causa de filho, se organizem, que dá certo. Eu fui fazer o concurso no Paraná, primeira fase, ele tinha três meses, levei ele junto, então, dá pra fazer. tá vendo, cara, muito louco, muito louco, muito louco. Claro, né, Paulo, que eu sempre tive apoio da família, do meu esposo, né, de uma outra pessoa que sempre me ajuda com ele também, então, tudo isso conta muito, né, a gente não faz nada sozinho. tem todo o apoio, né? Sempre ao final dessa semana da aprovação, concurso de cartório, nós já estamos na sexta, pra quem não sabe, inclusive o tema dessa semana, Priscila, é o resgate dos aprovados, porque tem muito, o que que eu vejo, Priscila? Tem pessoas que, literalmente, cara, já tem condição, já era pra ter, inclusive, passado, e eu entendi que essa é uma semana, literalmente, eu resgatar essas pessoas, literalmente resgatar, porque... Muito legal o seu propósito, muito legal, estou honrada de estar participando. Pode ter certeza, quem já, quem tá sendo inspirado pela história da Priscila, diga eu, aqui embaixo, vai. Quem tá sendo inspirado pela história da Priscila, diga eu, só pra ela sentir o drama aqui. Porque, sabe, Priscila, às vezes que as pessoas, às vezes as pessoas sabem, eu já vi que as pessoas sabem uma estratégia de estudo, elas sabem isso, sabem a matéria, sabem tudo, só que falta o quê? Histórias que inspiram, e é isso que eu tô buscando trazer aqui. Você sabe, Priscila, que eu conheço desde presidentes dos institutos de cartório. Que legal, gente, obrigada. Até pessoas que estão começando, tá vendo aí, Priscila? Muito legal esse carinho, né? É, essa é a menina, que já pensou em desistir, que hoje tá aqui, inspirando, só pra você saber, pra você lembrar aí, tá? Por isso que, uma vida, Priscila, uma vida, a Priscila, tá iniciando um trabalho aí que tem muita relação com o que eu faço, que é ajudar pessoas passarem em concursos, passar na UAB, depois eu vou, inclusive, divulgar o Instagram dela aqui pra vocês, e por que que eu acho isso relevante? Porque tem muitas pessoas que eu lembro daquela parábola dos talentos, o Senhor dá vários talentos pra essa pessoa, só que essa pessoa não faz nada com os talentos, sabe? Então, assim, eu fico imaginando, se eu tivesse isolado na minha aprovação, se eu tivesse isolado no cartório, cara, isso iria parar em mim, só que não, eu sei que essa mensagem pode chegar mais longe, e sabe de uma coisa? Como eu dizia, Priscila, sempre ao final dessa semana da aprovação em concursos de cartório, quando chega ali na segunda-feira, a gente faz uma oferta especial pra pessoa entrar nos nossos cursos, hoje em dia pra família da aprovação, que envolve primeira fase, segunda fase, prova oral. Perfeito. Mas uma coisa legal é o seguinte, mesmo pras pessoas que não forem comprar o curso, eu tô muito tranquilo, porque eu sei que essas pessoas estão sendo inspiradas, pra algumas pessoas vai ser o momento delas, pra outras não vai ser, mas o importante é que seja de forma gratuita, seja de forma paga, eu estarei contribuindo. E aí que tá a sacada, porque tem gente que promove alguns eventos na internet, onde o valor só tá ali na parte que tá paga, e olha se tá. Mas tem, geralmente, o pessoal fala pra mim que eu sou doido, tá? O pessoal fala que eu sou doido, porque o pessoal fala, Paula, são só quatro lives que o pessoal recomenda aí quando você vai fazer uma semana com um evento desse, eu falo, cara, a minha são 27, porque em quatro eu acho que não tem transformação. Agora, eu divido em quatro três aqui pra poder dormir um pouco e descansar, sabe? Aí são três lives por dia, até na terça-feira. Não, e é tão... Entende? Então, assim, cara, se você puder entrar, beleza, se você não puder, tá tudo bem, eu quero que, ó, pessoas aqui, tem pessoas aqui que já estão inspiradas e que vão seguir rumo. E nem todo dia, né? E nem todo dia a gente acorda com esse ânimo, com essa inspiração. E é tão bom a gente ter acesso a esses conteúdos, né? De pessoas que venceram, de pessoas que têm vida real como a nossa, que lutam e que chegam ao objetivo, né? Isso também inspira, isso motiva, né? E tu faz isso todos os dias. Olha só, Priscila, o Beto fala, nunca recebi tanta motivação em um mês na minha trajetória jurídica de 20 anos. É porque a gente não tá aqui só nessa semana, né? Essa é uma semana especial onde no final a gente abre inscrições para o curso, mas eu não tô aqui só por causa da semana. Na verdade, quem me acompanha sabe que eu estou 90 dias seguidos fazendo 3 lives por dia. São 270 lives, né? Só que, outra coisa que eu percebi também, Priscila, é o seguinte, eu falei, cara, tem gente que não vai se identificar com a minha história. Eu sou o cara que reprovou a sexta série, terminou o segundo grau com supletivo, mudou de faculdade três vezes porque não tinha dinheiro pra pagar, mas tem pessoas que vão se inspirar na sua história. Então, por isso que eu falei, cara, Priscila, venha, contribua, que eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas e eu tô vendo que... Que bom, que bom se eu puder ajudar as pessoas também. Olha, eu preciso falar, acordei hoje passando muito mal e estou já na segunda live mesmo assim. Pra quem não sabe, são três lives, seis da manhã, doze e dezoito horas. Inclusive, hoje à noite vai ter uma live poderosíssima, tarde, dezoito horas, você não pode perder. Ó, a Vanessinha falou assim, Paulo, ontem eu estava desanimada, lembra? Eu lembro, na live da noite. Hoje estou mais animada. Falei pra você? Eu falei, ó, vem com a gente que você vai animar. Legal, show. Ó, o Paulo Botão. Obrigada, pessoal. Legal. Gente, eu vou fazer mais uma sequência de perguntas pra Priscila aqui, que ela não estava esperando, mas eu já vou avisar aqui pra vocês uma coisa, ó, essa live foi super inspiradora, então eu quero bater aqui no mínimo 100 comentários em cinco minutos, hein? 100 comentários. Nessa live aqui, quem se compromete? Ó, 100 comentários em cinco minutos. Inclusive, deixa eu ver se já está aqui postado da live da noite, pra poder dedicar pra galera. Ah, já está aqui, ó. Ó, eu quero que você comente nessa foto aqui, ó, quero bater 100 comentários aqui, nessa foto. É simples, só ver a foto da Priscila aqui, né? Beleza? 100 comentários. E nessa aqui, ó, que nós postamos agora, da live das 18, hoje à noite eu vou falar cinco motivos para o concurso de cartório ser o melhor do Brasil. Eu vou provar pra você, hoje eu vou te dar cinco motivos pelos quais o concurso de cartório é o melhor do Brasil. hoje às 18 horas, tá? Então, não esqueça de fazer esses comentários aí, ok? Agora é o seguinte, agora é o seguinte, Priscila, fala pra mim aí, de imediato, a primeira coisa que vier na sua cabeça aí, qual que é sua cor preferida? Azul. Azul, pensei que viria um rosa. Música especial. Ai, música. Eu não sou boa em gravar nome de música. Não, os pessoal do direito eu vou começar a perguntar matéria preferida, que eles sabem, música não. Nome de música, eu adoro aquela da Aleluia que tem na, na teu, que tu coloca aí na, no final das lives, mas eu não sei o nome. No final das lives, né? Aleluia, top, show. Um lugar lindo. Essa pra você é fácil. Ai, eu posso falar de João Pessoa. Aí, já tá desse jeito? Já tô lá. Já tô aí no sul, já, olha só. Já tô lá. Uma pessoa incrível. Meu esposo. Uou, manda um abraço pra ele, aliás, tem tempo que eu não falo com ele. Uma viagem inesquecível. Chile. Chile? Caraca, eu não vi ainda, se eu acredito, cara, é lindo. Nerve, linda. Filho, o que que é filho pra você? Ai, eu acho que a vida nos motiva diariamente, é, é tudo hoje. Uou, show, né? É, e pai? Nossa, minha inspiração. Meu pai, eu sei que é especial, né? A mãe também. Legal. Mãe, agora a mãe, fala da mãe. Você não ia colocar a briga, Porto Seguro. Porto Seguro, show de bola. Me fala um sonho realizado. Aprovação. Legal. E um sonho a realizar? Aprovação Santa Catarina. Eita, bagasse. Não vamos parar de estudar. Precisa. Ó, a Vanessa Borger fica brava comigo. ela tá me ajudando nisso, mas ela fica brava. Paulo, para de inflacionar esse concurso Santa Catarina, Paulo. Deixa isso quieto. Ela falou que tá arrumando muita gente. Mas eu acho, Priscila, que umas duas a três mil pessoas, talvez, acho que eu vou levar umas duas, três mil pessoas a arrumar esse concurso Santa Catarina. Vai ter mais candidatos. Vai ter mais concurrência. Tem que começar. Quem ficar esperando passar a pandemia não vai ter a mínima chance. Vai ser trucidada, né? Esse é o momento. Agora é a hora, né? foi melhor do que eu imaginava. Coloca o teu Insta aqui embaixo, senão o pessoal pode esquecer. Inclusive, vou colocar também naquela postagem ali. Porque aí, quando o pessoal esquecer, se o pessoal esquecer, automaticamente eles vão lá. Vou ver se eu consigo aqui. Legal. Se eu não conseguir, eu vou colocar aqui na postagem de qualquer jeito e posto também lá nos grupos, tá? Tá bom. Gente, posso contar com vocês, senhores? Sem comentários aqui, nessa postagem. Sem comentários em cinco minutos. Sete minutos não tem graça. Cinco minutos, vamos bater sete comentários aqui. Você pode marcar. Inclusive, você pode comentar duas vezes. Não tem problema. Comenta lá duas, três vezes. Mas vamos bater sem comentários, ok? E depois, você vem aqui depois, tá? A prioridade aqui é a Priscila. Gratidão para a nossa convidada. Gratidão a todos vocês que nos assistiram. E depois marca aqui, pelo menos cinco pessoas nessa postagem aqui. Cinco motivos para o concurso criatório ser o melhor do Brasil. A live de hoje é às dezoito horas. Se você perder, você é um maluco, tá? Olha o Wilton aí. O Wilton é do Rio Grande do Sul, ó. Defensor público no Rio Grande do Sul. Como é que é? O Wilton aí que tá assistindo, ó, é nosso aluno da família da aprovação. Ele entrou na última vez que nós abrimos inscrições. Ele aí do Rio Grande do Sul, defensor público. que ele tá ajudando agora pra cartório. Gaúcho. Priscila, prazer estar com você mais uma vez aqui. Obrigado pela... Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Tamo junto. E com certeza vão rolar outros convites aí. Me fala mais sobre o teu projeto no privado aí que eu vou comentar com a nossa galera aqui. Tá ótimo. Obrigadão pela oportunidade, Paulo. Tá bom. Grande abraço, Priscila. Gente, vamos lá comentar agora. Vamos comentar. E live às 18, hein? Live às 18. Mas vai lá. Agradeça aqui a Priscila. Fala qual foi a chave que... Sabe? Aquele momento assim que bateu mais forte. Vai lá. Faz três comentários cada um lá. Tchau, Priscila. Tchau, tchau.